Fala galera do YouTube, primeiramente sejam todos bem-vindos a mais um vídeo mate por aí, Teto Gaines. E de hoje a gente vai estar apresentando aí o desligamento do sinal analógico. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Anatel informam que a transmissão analógica deste canal foi interrompida. Assista a mesma programação no canal digital da sua cidade. Acesse sejadigital.com.br ou ligue 147 e tire suas dúvidas. Agora apresentando aí para vocês cidades que foram desligadas a analógica. Aracai, Baldin, Belo Horizonte, Betim, Caeté, Capim Branco, Confins Contagem, Esmeralda, Florestal, Funilândia, Ibirité, Iguarapé, Itaúna, Jaquetiba, Joatuba, Mário Campos, Matuzinho, Nova Lima, Raposas, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, São José da Lapa, São José da Varginha, Sarvedo da Guaraçu de Minas, Vespasiano, Betim, Brumadinho, Sabará, Pedro Velopodo, Matheus Leme, em Rio Acima, em Cachoeirinha da Prata e Fortuna de Minas, e a uma para o Dente de Moraes, Sete Lagoas, Lagoas Santa, esses aí são os canais que desligaram aí o sinal analógico, só que tem, eu queria saber aí o que que acontece, porque tem vários canais aí que ainda estão ativos, o analógico ainda tá funcionando, eu queria dar a demonstração aqui, ó, que ele falou que ia tá desligado hoje, né, vamos trocar aqui, tem outros canais aqui, eu não sei se é lei, ou se é uma jogada de marketing, para as empresas que construiu, que criou o comércio digital, porque aí, esse canal aqui é o 48, tá funcionando, tá vendo, com o sinal analógico desligado, então nem todos os canais pararam, tem alguns aí, que ainda tá funcionando, os principais mesmo, parou, aí ficou só o 45 e um outro aqui também, que tá aparecendo só um pouquinho, na imagem, esse aqui tem um áudio, viu, acho que é a igreja católica, esse aqui tem uma borda aqui em cima, que tá passando também um vídeo, aqui também tem um áudio saindo, isso 48 que tá funcionando, e eles falaram que tava desligado a partir de hoje, mas é isso aí galera, seja digital, seja Globo, seja Record, seja USB-T, qual você gostar aí, da sua preferência, seja Band também, né, e se você gostou do vídeo aí, se inscreva no meu canal, deixa o seu like aí, se você tem alguma dúvida sobre como ser digital, deixa aí no seu comentário aí, deixa aí nos comentários, que a gente vai tá aí ajudando vocês aí, o pessoal de terceira idade aí, que precisar de um atendimento especial aí, a gente também ajuda via WhatsApp, beleza, e muito obrigado por estar assistindo o vídeo aí, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.